Como é que você vê, então, a postura de setores da esquerda, ou supostamente de esquerda, porque está se falando agora que o Luciano Huck, que é o candidato da burguesia, dos bilionários, não diria nem da burguesia, né? É o candidato do Jorge Paulo Leman, um cara que está construindo um iate de 150 milhões de reais. A possibilidade de que ele se filie ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Como é que você vê isso? Eu acho que isso aí tem a ver com a política da esquerda. Um bilionário, um representante dos grandes capitalistas, uma pessoa que visivelmente fez de tudo para que o golpe fosse vitorioso, que é o Luciano Huck. Quem que não lembra do jogo inaugural da Copa do Mundo, no estádio do Corinthians, quando a Dilma apareceu e puxaram um couro, Dilma vai tomar naquele lugar, e a pessoa que puxava ocorrer mais ostensivamente era o próprio Luciano Huck, na época da Copa. Porque a Copa foi um enfrentamento aí dos golpistas. Isso daí é 2014, dois anos antes da derrubada da Dilma. Então, a esquerda está abrindo, está criando um ambiente de confusão em que é possível que esse elemento de direita, que é um direitista tão criminoso quanto o Bolsonaro, um homem da Globo, um homem do imperialismo internacional, vá se apresentar nas eleições como se fosse um esquerdista. Porque também já apresentaram o PSB como partido de esquerda, o que é uma falsidade total. Nem PSB, nem PDT são partidos de esquerda. Então, quer dizer, a burguesia trabalha com uma certa tranquilidade, né, devido à falta de independência política da esquerda. O PCdoB, por exemplo, já está totalmente nisso daí, totalmente. Você vê as declarações dos dirigentes do PCdoB ou do Flávio Dino, você vê que eles estão de cabeça nesse negócio. Aí o PT lançou um candidato que, na minha opinião, é um candidato fraco. O PT deveria insistir na questão do Lula. Mas também é assim, não adianta simplesmente a eleição. A eleição sem mobilização também não vai dar certo. Quer dizer, seria reverter o golpe com a ajuda dos golpistas, que controlam todo o sistema eleitoral, toda a grande imprensa, controlam tudo, controlam os currais eleitorais, etc. É um sonho, uma fantasia, né? A esquerda precisaria mudar de política ou, né? Nós, outros aqui, que vemos a situação de uma maneira diferente, precisamos travar uma luta muito grande para alertar a população, mobilizar a população, esclarecer os fatos políticos. Obrigado. Obrigado.